Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Previamente, antes de colocar as duas questões que tenho para lhe colocar, sou um comentário aqui em relação à intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira do Partido Socialista, que deixe-me dizer com todo o respeito que perdeu aqui uma belíssima oportunidade para estar calado. Porque a forma como se refere obsessivamente ao PSD, enfim, não vale a pena, não é preciso. Como é que é possível não reconhecer que o PSD ao longo deste tempo todo, ao longo de um ano em que a pandemia existe, teve uma atitude de colaboração para resolver problemas do país. Foi sempre esta atitude do PSD e é a mesma atitude que temos aqui ao longo da audição. As questões que colocamos são questões que têm a ver com a preocupação com o país, com as empresas, com os empresários, com os trabalhadores. São essas as questões e, portanto, acho que perdeu aqui essa oportunidade, mas, enfim, mas pode sempre manter, ganhar noutros momentos e optar por essa solução. Mas há aqui algumas conclusões que podem tirar ao longo desta audição, Sr. Ministro. Primeira conclusão, o Governo não fez o que tinha que fazer no apoio à economia e às empresas. E o Sr. Ministro da Economia manifestou aqui uma grande satisfação com essa ausência de fazer o que tinha que fazer. Ou seja, fez uma parte do que tinha que fazer, mas não fez tudo o que era possível fazer. Uma segunda conclusão, o orçamento suplementar, como já vimos também, aprovado em 2020, e que o PSD viabilizou, porque eram medidas para apoio à economia num período difícil para o país, e apoiamos sempre que assim for, quase não era necessário, porque não foi utilizado sequer o montante do orçamento suplementar para apoiar a economia. Uma segunda conclusão, nesta audição, deve deixar, na nossa ótica, na minha ótica, os portugueses ainda mais preocupados com o Sr. Ministro da Economia, e ontem o Sr. Ministro das Finanças também, estão muito satisfeitos com os resultados e com o crescimento da economia. Porque a razão que dizem é esta, e pasme-se, poderia ser muito pior. Sabemos que sim, mas não é este o motivo de satisfação. Vou colocar diretamente duas questões, Sr. Ministro. Apesar dos portugueses conhecerem na pele a resposta do Governo à crise económica e social, há umas questões que lhe quero colocar. O Governo tem uma estratégia clara e definida para o plano de recuperação, que áreas e que setores de atividade vai o Governo privilegiar? Quais os setores estratégicos e que afetações de recuperação? Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.